Bom, meu nome é Maria Cristina Palma Mongioli, eu nasci em São Paulo, em 11 de dezembro de 1958. Minha infância, eu tive uma infância muito feliz, muito agradável. Eu sou de uma família bastante numerosa, nós somos, nós éramos sete irmãos. E tivemos uma infância muito feliz, nós morávamos numa casa bem grande, onde sempre tínhamos a presença de primos, amigos, convidávamos muitos amigos, crianças, colegas da gente, da escola, etc. Sempre foi muito feliz a convivência no lar, então eu tenho ótimas lembranças da minha infância. Eu sou do tempo que a gente fazia escola primária ainda, né? Eu acho que eu sou a última turma, a partir de então começaram a fazer já o ciclo de, o fundamental de oito anos, né? Então eu fiz o primário numa escola próxima à minha casa e o ginásio em outra escola, um pouco mais distante. Eu não era a melhor aluna, exatamente, mas várias vezes a gente ganha medalhas, aquelas coisas que os colégios oferecem. Eu acho que isso foi um bom incentivo para a gente, pelo menos para mim, né? Para as outras meninas que também ganharam, e os meninos também tiveram posteriormente, ao que eu saiba, bom desempenho também no ginásio, no colégio, né? Então eu acho que é uma forma de incentivo bastante interessante. Então, letras foi mais ou menos natural, como eu estava falando para vocês, né? Eu tive um... eu sempre fui muito bem em redação, em trabalhos de língua portuguesa, e tive também muito prazer em literatura, eu gostava muito de ler, né? E eu adorava os livros de literatura, literatura brasileira, literatura estrangeira. E eu também... então acabou sendo quase que natural testar exame, testar vestibular para letras. Em seguida, eu comecei a dar aula, né? Eu dava aula de língua portuguesa, em escola fundamental, estadual, particular também. E então achei que seria interessante eu completar minha formação com o curso de pedagogia. Eu procurei fazer o mestrado aliando as duas questões, né? A questão da linguagem e a questão da educação, que eram coisas que me interessavam muito, né? Então eu passei... fiz a prova para o mestrado e entrei na linha de pesquisa linguagem e educação. Terminado o mestrado e ainda até por uma questão bastante interessante, porque a professora Maria Lourdes Motter foi minha... ela fez parte da banca de mestrado, né? E eu gostei muito dela. A professora Alice Vieira falava muito bem do trabalho dela com a questão da narrativa, questão da narrativa e da televisão. Então, aí então eu resolvi, a partir daquilo que eu já tinha pesquisado no mestrado, vir fazer o doutorado aqui na ECA com a professora Maria Lourdes Motter. E eu tive a felicidade de passar... fiz a prova, passei, fiz a entrevista, ela gostou do meu projeto, gostou muito do meu projeto e acabou me aceitando como orientando. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido vir para cá e ainda com uma pessoa cujo trabalho eu admirava muito. A primeira impressão que eu tive quando vim para o doutorado aqui na ECA foi uma impressão bem interessante. Eu gostei muito do ambiente e gostei muito das questões que se colocavam aqui. E para mim sempre foi um desafio, porque eu comecei... Antes eu pensava a comunicação a partir da educação. E quando eu vim para cá eu tive que pensar a comunicação como um campo mesmo, né? Olha, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi, pelo menos que eu tive a oportunidade de fazer aqui na ECA, foi o PAI, o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. Então, eu fui auxiliar da professora Lurdinha durante três anos. É muito engraçado falar isso, né? Eu fiz durante todo o doutorado, eu trabalhei com ela, atendendo aos alunos, orientando alunos, trabalhando, auxiliando na preparação do material que seria utilizado na aula, a preparação das aulas. Quer dizer, foi uma aprendizagem muito interessante para mim, porque me fez aproximar muito dos alunos e me fez também sentir como era a vida dentro da ECA. Eu, às vezes, percebo gente que faz doutorado, mas não se aproxima da instituição em si ou da unidade onde está. Vem, faz umas aulas e vai embora. Nesse caso, não. Eu gostei muito porque, justamente, eu participava das reuniões, eu ficava com os alunos, atendia os alunos o tempo todo. Isso tudo foi me fazendo compreender como funciona a ECA, como trabalham os alunos, do que eles gostam, esse tipo de coisa que a gente só consegue perceber quando está dentro do ambiente. Eu me tornei professora, em virtude, infelizmente, do falecimento da professora Maria Lourdes Motter, e para mim também é uma honra, ao mesmo tempo, estar tentando dar continuidade ao trabalho que ela fazia aqui, nas disciplinas que ela dava. Então, para mim, é muito, ao mesmo tempo, é bem sofrido, porque a gente sofre a perda de uma amiga, mas, ao mesmo tempo, a gente dá continuidade ao trabalho e também é muito gostoso. Isso me dá um pouquinho de força para pensar dessa forma. É muito interessante participar desse centro, porque é um centro de referência nacional e internacional. Todas as vezes que se fala, se pensa em telenovela, aqui no Brasil e mesmo no exterior, o centro de estudo de telenovela é lembrado. É um centro que tem, então, uma história, uma história importante na legitimação desse objeto de estudo, porque, como se sabe, a telenovela, durante muito tempo, ela foi considerada alguma coisa de segunda qualidade, algo que não merecia ser estudado pela academia. E foi o centro de estudos que deu, vamos dizer, o pontapé inicial, do meu ponto de vista, para que mudasse essa mentalidade em torno da telenovela. Então, é muito interessante. E hoje o centro tem pesquisas internacionais, tem, inclusive, nós temos o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, que é coordenado pela professora Imaculata internacionalmente e nacionalmente. E eu sou vice-coordenadora nesse espaço do Centro de Estudos de Telenovela. Tenho toda uma característica de dar atendimento ao aluno de graduação também. Então, a graduação, para mim, é muito importante. Eu acho que a gente, como professora, a gente faz diferença, não só na formação, naquele momento que o aluno está aprendendo, mas também para o futuro dele. Seja na profissão, seja na pesquisa. Do ponto de vista de crescimento profissional, a ECA é um ambiente muito rico. E como nós temos centros e laboratórios de pesquisa muito conceituados no país, ela abre as portas para que a gente trabalhe com isso. Eu também faço parte da Comissão de Relações Internacionais. Isso é bastante interessante porque nós temos a possibilidade de ver como as instituições estrangeiras têm interesse em trabalhar conosco, quais são as linhas de pesquisa que mais interessam, os nossos alunos que vão viajar, em que eles estão interessados, como a gente pode ajudar esses alunos nesse caminho, que é um caminho que eu acho muito importante, o caminho da internacionalização, que tem a ver, inclusive, com a formação de quadros mais bem preparados no Brasil, não apenas para a pesquisa, mas também para a profissão, em termos de carreira profissional mesmo. Então, são coisas que eu acho que a ECA proporciona mais facilmente que em outras universidades ou em outras instituições. A disciplina de língua portuguesa 2 tem uma característica muito especial, pelo menos eu considero, não fui eu que criei essa característica, é alguma coisa que vem sendo feita pelos professores de língua portuguesa há muitos anos, e eu apenas dei continuidade, que é o trabalho com roteiro para audiovisual. A gente faz um trabalho ainda inicial, vamos dizer assim, porque ele é feito no primeiro ano, no segundo semestre, mas é uma parte muito importante para nós de língua portuguesa, porque é o momento em que o aluno coloca em uso todos os, a gente supõe que todos os conhecimentos que ele tem em língua portuguesa para aquele produto em si. Então, ele precisa trabalhar os diversos níveis de linguagem, ele precisa saber em que momento usar determinada modalidade, então, para nós é muito importante isso. Do ponto de vista de criação para os alunos, eu também acho excepcional, porque do início, quando nós pedimos a eles que façam uma história, eles falam, mas poxa, que história eu vou contar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disso? E à medida que vai passando o semestre, vai passando aquela surpresa inicial, eles vão desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Então, o que eu posso dizer é que esses trabalhos têm sido muito, muito importantes para o curso de língua portuguesa, do ponto de vista de colocar em uso, como eu falei, os conhecimentos que eles adquiriram no primeiro semestre, em língua portuguesa 1, e os conhecimentos de língua portuguesa 2. Mas, sobretudo, para os próprios alunos isso é importante, porque eles começam a perceber como que a língua, a linguagem faz parte dessa produção audiovisual, em que nível essa língua vai entrar e como as pessoas vão produzir sentidos a partir daquela produção. Então, eu acho que o crescimento para os alunos é bastante grande. Quanto ao futuro, é bom, eu me vejo fazendo mais pesquisas, continuando com a formação de alunos. Eu pretendo continuar trabalhando com a disciplina de língua portuguesa, que é uma disciplina que eu adoro. E eu pretendo ainda, tenho vários projetos em mente, quero dar continuidade a esses projetos, trabalhando, sobretudo, a imagem, a televisão, o discurso televisual, que é alguma coisa que me interessa muito, e a questão da convergência, da cultura da convergência, como se diz, não apenas da tecnologia, mas como as pessoas interagem com essa tecnologia, com as novas tecnologias, e como isso faz com que tenhamos uma nova percepção daquilo que vivemos no dia a dia. Bom, eu acho que a minha mensagem é que os alunos da ECA continuem sendo como sempre foram, assim, cabeçadas abertas. Eu tenho alunos que são muito interessados, eu espero que isso continue sendo, não só interessados do ponto de vista de aprender a matéria que a gente explica, a disciplina que a gente explica, mas também interessados em entender o mundo, entender as relações que se estabelecem no mundo por meio da comunicação. Não tanto, às vezes, discussão teórica, mas entender as relações humanas que estão presentes na comunicação. Então, a minha mensagem seria no sentido de que continuem com as suas perguntas, às vezes sendo irreverentes como são, que eu acho que faz parte da nossa escola, e que essa irreverência seja uma irreverência de maneira produtiva, vamos dizer assim, em termos de crescimento para os alunos como pessoas, e como estudantes, como profissionais, enfim. É isso que eu desejo. Eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar a memória da gente, trabalhar a memória do curso, a memória que a gente tem, a memória afetiva que a gente tem, e é muito importante para nós, professores, a gente sentir que faz a diferença. Os alunos já notaram que eu tenho vários adesivos, chaveiros, etc., com a figura do Snoopy. E a relação que eu tenho com a figura do Snoopy não é tanto minha, tão pessoal. É pessoal, mas não é partida só, que é compartilhada só por mim. Mas é que meu marido adora o Snoopy, né? Então, ele tem milhares de adesivos do Snoopy e ele acaba colando dos meus objetos também. Então, eu acabo, eu gosto do Snoopy. Temos várias coisas em casa, as crianças desde pequenas, a gente comprava as primeiras pelúcias, eram do Snoopy sempre. E meu marido é um fanático pelo Snoopy. Então, só para eu ter uma ideia, nessa semana o Facebook pediu para colocar uma figura de coisas infantis, figuras infantis na semana, e ele colocou sempre o Snoopy, a turma do Snoopy. Então, isso aí já é mais uma coisa familiar, né? E eu tenho um cachorro que se chama Snoopy também. É um Beagle, claro, só que ele é tricolor, não é bicolor como o Snoopy é, mas ele é Snoopy e é bagunceiro tal e qual, né? Então, a gente gosta muito do Snoopy. E os alunos, sabendo disso, já começam a me dar as coisas com figurinha do Snoopy, com chaveiro de Snoopy, essas coisas eu acabo sempre recebendo dos próprios alunos. Então, a gente gosta muito do Snoopy e o Snoopy é o do Snoopy.